Não queremos o feio, não queremos vidas vazias, não queremos casas frias, não queremos elogios ao nada. Não somos originais, mas merecemos o belo e, principalmente, a experiência de fé. Queremos, sim, até ao final, encontrar o sentido do belo, do qual somos herdeiros, de beleza na história da humanidade. Buscamos a maturidade para receber o que é nosso. Somos católicos conscientes de um tempo confuso. Acreditamos que o rosto de Maria seja o mais belo que conhecemos e que a sua inspiração na arte tenha o sentido do eterno. Somos a Lóculos Mariológicos, que expande a beleza da fé, ajudamos a conhecer, ajudamos a recordar, ajudamos a sonhar. Quebramos muitas barreiras, navegamos no impossível, para que o rosto de Maria tenha um ar na sua vida. A presença de Maria transfigurou gerações, até ao dia em que a beleza foi privatizada. O belo de cada um, tornou-se o feio de todos. As paredes sem sentido, a decoração sem horizonte, a arte sem alma. Mas hoje é diferente. Existe uma pátria para aqueles a quem o futuro ainda é esperança. Uma família que cresce na beleza de conhecer a luz interior, que o Espírito de Deus ofereceu à Mãe do Filho e dos Filhos. Por isso, nos dias 16, 17 e 18 de dezembro, nos veremos em Brasília, na Paróquia de Nossa Senhora da Saúde, para a Semana da Arte Sacra e Mariologia para as Famílias. Inscrições em www.locosmariologicos.org.br Exposicão Contato 5534984049291